E agora, presta muita atenção que como a gente tá no mês das crianças, a criançada é quem toma conta daqui da TV Aratu. É hora de ver os embaixadores mirins da TV em ação. A galera já deve ter visto um monte de outdoor, né? A campanha tá grande. Diversão pura, pode soltar. Na pauta de hoje, não estou sozinha. Estou acompanhada dos embaixadores mirins da TV. Guilherme, Helena, Lara e Rodrigo. Hoje nós vamos embarcar numa aventura de tirar o fôlego. E eles vão mostrar como é bom ser criança na Aratu. Hoje esse quarteto cumpriu uma pauta que toda criança deve e merece. Eles se divertiram. Tem pula com o pincete de bolinha e muitas outras coisas. Estou encantada. É muito bom! Aqui é muito divertido. Eu tô tentando me equilibrar. Eu tô achando muito legal. Esse parque é muito divertido. Esse mundo de pula-pula é incrível. Eu já me diverti muito. Até minhas pernas estão doendo. E é claro que eu também pirei com tudo isso aqui. E brinquei junto com a criançada. Afinal de contas... Como é bom ser criança na Aratu! Como é bom ser criança na Aratu!